Vé de casa! Vé de casa! Prontinho do Vé de casa! Melhor rango vegan de Belém galera! Melhor rango vegan dessa cidade! Hambúrguer! Batapá vegan! E tem pizza! Pizza! Olha aí! Melhor rango vegan de Belém do Pará! Todas as festas de rock, os caras estão aí vendendo, alimentando a galera! Vegano! Prontinho do Vé de casa! Venha meu brother! Tchau! 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 Tchau!